A chama violeta, o solvente e cósmico universal. A chama violeta é uma das maiores dádivas que Deus concedeu à humanidade. Também denominada chama violeta, perdão e misericórdia, é o aspecto do sétimo raio do Espírito Santo. Quando invocada a sua ação é completa. Transmuta o nosso carmo, cura o nosso corpo e a nossa alma, elevando a nossa consciência. Essa energia de frequência elevada penetra o nosso sistema nervoso. Nosso coração, nosso cérebro aumentando assim a energia e assegurando uma vida melhor. Quando a ação violeta entra em contato com nossos pensamentos e sentimentos negativos, estresse, raiva, depressão de o sol gera harmonia e positividade. Este fogo violeta consome não apenas a manifestação externa do nosso carmo, como também as suas raízes e causa, além de contratar a memória das vidas anteriores, purificando seus resíduos. Como usar a chama violeta? A chama violeta é prática e fácil de usar. A forma mais poderosa de usá-la é através da visualização, enquanto você recita em voz alta os mantras, afirmações e decretos. Lembre-se disso. O pensamento cria, mas é a palavra que se manifesta. O mínimo de 15 minutos de decreto diário é necessário para se obter resultados substanciais. Aqui você encontrará uma série de mantras e decretos da chama violeta. Escolha algum deles e recite pelo menos três, cada um, enquanto segue as instruções a seguir. Além disso, depois de ter memorizado um deles ou mais, poderá usá-las em qualquer lugar, dirigindo, caminhando, no trabalho, lavando pratos em casa, enquanto volta do chuveiro. Por que não? Um banho de chama violeta aprenda também a purificar o seu alimento, fazendo a bênção sugerida no final. Instruções para uma sessão de chama violeta. Sente-se numa cadeira, com o sofá confortável, com as costas retas, pernas e braços descruzados, em uma sala bem arejada, limpa e iluminada. Mantenha-se centrado no coração. Recite a invocação de abertura. Invoque a proteção antes de começar a usar a chama violeta. Sele sua aura com as energias protetoras branca e azul, utilizando os decretos, tubo de luz e proteção do Arcanjo Miguel. Repita em voz alta os mantras e decretos de sua preferência, que aparecem abaixo. Enquanto recita, visualiza a chama violeta à sua volta e no seu interior, envolvendo as pessoas, a sua casa, a sua cidade, o seu país, o planeta de acordo com as necessidades. Visualize esta chama como um fogo, ou se preferir, como um detergente líquido de cor violeta. Por exemplo, se desejar uma purificação interna profunda e intensa, visualize esta chama penetrando no seu corpo inteiro. Deixe-a fluir pelas suas artérias e veias, removendo-as toda a sujeira por onde passa, alvejando manchas kármicas de doença e degeneração. Deixe sua imaginação voar. Não se esqueça de que o fervor e a intensidade do coração conferem um poder extra todo o seu. Você pode também visualizar-se envolto num pilar aproximadamente 2,70 m de altura e 1,80 m de diâmetro que se estende desde baixo dos seus pés até a cima do topo de sua cabeça. Finalize recitando a enrogação de encerramento. Estou encerrando com a proteção do Arcanjo Miguel, enrogação de abertura. Em nome de Deus, em nome do Cristo que está em mim, em nome do Espírito Santo, eu invoco a chama violenta e peço aos anjos, a chama violenta que faça pedidos a vocês, sua família, seus amigos, sua cidade, seu país, a planeta. Proteção é importante iniciar e selar sua sessão de decretos, envoltando a proteção do Arcanjo Miguel para uma maior proteção. visualiza a chama azul e a sua volta, enquanto recita o seguinte decano. São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, São Miguel acima, São Miguel abaixo, São Miguel, São Miguel, onde quer que eu vá, eu sou o seu amor que protege aqui, eu sou o seu amor que protege aqui, eu sou o seu amor que protege aqui. São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, São Miguel acima, São Miguel abaixo, São Miguel, São Miguel, onde quer que eu vá, sou o seu amor que protege aqui, eu sou o seu amor que protege aqui, eu sou o seu amor que protege aqui, São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, São Miguel acima, São Miguel abaixo, São Miguel, São Miguel, onde quer que eu vá, eu sou o seu amor que protege aqui, Eu sou o seu amor que o protege aqui Eu sou o seu amor que o protege aqui Tubo de luz Enquanto recito esse decanto Visualize dentro de um cilindro de luz Branco e azul Cheio de fogo violento A presença do eu sou Tão amada Cela animou que o tubo de luz A chama dos mestres do ascenso Em nome de Deus agora invocada Que ele liberte o meu templo De toda discórdia que me é enviada A chama violeta invoca agora Para todo desejo consumir E arder pela liberdade Até que o fogo me fundir Eu sou a chama violeta Eu sou a chama violeta que atua em mim e reduz Eu sou a chama violeta sobre submeta a luz Eu sou a chama violeta, o poder colo do farol Eu sou a chama violeta, a radiação do sol Eu sou a luz de Deus, a toda hora brilhando Eu sou o poder de Deus que a todos vai libertando Eu sou a luz do coração Eu sou a luz do coração que brilha na estrela do ser E tudo transforma No tesouro dourado na mente de Cristo O meu amor eu envio para o mundo Para apagar todos os erros E todas as barreiras derrubar Eu sou o poder do amor infinito Que expande até alcançar a vitória Do mundo que não tem fim Mas fogo violeta, a presença de Deus eu sou Escuta agora o que eu decreto Tubo de luz Enquanto recito esse decreto Visualize dentro de um tubo de cilindro Dentro de luz de fogo violeta A presença de Deus Sou tão amada Sela-me no tubo de luz Da chama dos vestes Ascensa a minha cor invocada Em nome de Deus Que Ele liberte o meu tempo De toda a discórdia que me é enviada Da chama violeta invoca agora A todo desejo que eu sumir Arder pela liberdade Até que o meu seu fogo me fundir Eu sou a chama violeta Eu sou a chama violeta Que a toda em mim é luz Eu sou a chama violeta Que a toda em mim é luz Eu sou a chama violeta Eu sou a chama violeta Que o poder cobre farol Eu sou a chama violeta Radiante como o sol Eu sou a chama violeta Toda hora brilhando Eu sou o poder de Deus Que a todos vai libertando Eu sou a luz do coração Eu sou a luz do coração Que brilha nas trevas do céu E tudo transforma O tesouro dourado Na mente de Cristo O meu amor eu envio Para o mundo Para apagar todos os erros E todas as barreiras Para derrubar Eu sou o poder do amor De infinito Que se expande Até alcançar a vitória No mundo que não tem fim Mas fogo violeta A presença de Deus Eu sou Enfim Escuta agora O que decreta Tubo de luz Enquanto recito Esse decreto Visualize-se Esse lido De luz Branca Azul E cheio de luz Na lida Presenta Eu sou Sela-me do tubo de luz Eu sou o mestre da ciência Do nome de Deus Agora invocada Que ele me veste meu tempo Toda discórdia Que me é enviado A chama violeta Volta agora Para todos Desejo consumir E arrabeia para a liberdade Até o seu fogo me fundir Eu sou a chama violeta Eu sou a chama violeta Que a turma é reluída Eu sou a chama violeta Sobre o subimento da luz Eu sou a chama violeta Que o leitor Eu sou a chama violeta Radiante como o sol Eu sou a luz de Deus A toda hora brilhando Eu sou a poder de Deus Que a toda hora libertada Eu sou a luz do coração Eu sou a luz do coração Que brilha nas telas E tudo transforma No tesouro dourado Na mente de Cristo O meu amor Eu envio para o mundo Para apagar todos os erros E todas as barreiras Derrubar Eu sou o poder Do amor infinito Que se expande Até a vitória Do mundo Que não tem fim Mas fogo violeta Presenta E Deus Eu sou em mim Escuta agora O que decreto Derrama as bênçãos Que eu agora invoco Sobre o santo Cristo De cada um Que o fogo violeta Da liberdade Pelo mundo A valência Todo escurando Que satura a terra E os povos também Como resplendor Cristo cada vez maior Eu sou a estação De Deus no alto Mantida pela mão Do amor de Deus Transmutando as calas Discórdia aqui Extraindo o núcleo Derrotando o medo Eu sou Eu sou Eu sou O poder do amor E da liberdade Que ergue a terra Inteira aos céus O fogo violeta Adiante agora Em vida Beleza E a luz de Deus Que neste instante Para sempre Dá o mundo Ao meu ser E a toda vida Liberdade eterna Perfeição do mestre As seis Onipotente eu sou Onipotente eu sou Onipotente eu sou Doutora Neza Gomide Psicoterapia da Regressão TVT Derrama as bênçãos Que agora invoco Sob o Santo Cristo De cada um Que o fogo violeta Da liberdade Pelo mundo Avança A todos Curando Que satura E a terra E os povos também Como resplendor Cristo cada vez maior Eu sou Esta ação De Deus no alto Mantida pela mão Do amor de Deus Transmutando as calas Da discórdia aqui Extraindo o núcleo Derrotando o medo Eu sou Eu sou Eu sou O poder do amor Da liberdade Que ergue a terra Inteira ao céu O fogo violeta Radiante agora Em vida Beleza E a luz de Deus Que neste instante Para sempre Dá ao mundo Ao meu ser A toda vida Liberdade eterna Na perfeição Do mestre assento Onipotente eu sou Onipotente eu sou Onipotente eu sou Derramo as bênçãos Que agora invoco Sobre o Santo Cristo E cada um Que o fogo violeta Da liberdade Pelo mundo avança A todos curando Que satura a terra E os povos também Com resplendor Cristo Cada vez maior Eu sou Esta ação De Deus no alto Mantida pela mão Do amor de Deus Transmutando as calas De discórdia aqui Extraindo o núcleo Derrotando o medo Eu sou Eu sou O poder do amor Da liberdade Que ergue a terra Inteira Aos céus O fogo violeta Radiante Agora Em vista Beleza E é a luz De Deus Que neste instante Para sempre Dá ao mundo Ao meu ser E a toda vida Liberdade eterna Na perfeição Do mestre assento Onipotente eu sou Onipotente eu sou Onipotente eu sou Bede De